Com essa implosão digital de exercício, a gente está vendo profissionais entrando no meio digital, o Tani já trouxe aqui uma questão das lives de treinos, treinos a todo direito, só faz a live e não se importando quem está seguindo quem não está, quem está seguindo quem não está. Para mim, isso é uma... Isso beira a irresponsabilidade profissional, porque nós, como profissionais da saúde, do exercício, a gente tem, sim, que se importar com quem está seguindo a gente, a gente tem, sim, que se importar com quem está assistindo a gente, e se a gente quer entrar no meio digital, eu acho que a gente tem, sim, que ter essa responsabilidade de passar conteúdo de qualidade com segurança, para que as pessoas não se machuquem. Dito isso, a gente está vendo aí no meio digital, a gente está nesse meio, a gente consegue ver cada dia mais profissionais fazendo de tudo para chamar atenção. E a gente sabe também que o canibalismo sempre existiu no meio dos personagens treinos, no meio presencial. E no meio digital, o que eu vejo acontecendo, está acontecendo cada vez mais. Então, profissionais estão... Ah, o meu treino é 200. Aí você fala, não, mas o meu é 100. Ah, mas o meu é 50. Ah, mas o meu é de graça aqui, eu faço live todo dia de treino. Então, acho que está virando uma coisa muito negligente, muito responsável, no meu ponto de vista. E eu acho que isso é um perigo. Eu acho que é um perigo. Acho que a pandemia, ela trouxe isso de bom, isso de explodir esse acesso ao meio, ao treinamento, porque a gente sabe que o atendimento online, ele não é tão caro quanto o presencial, porque você não tem deslocamento, é mais barato para o cliente o treinamento online, de uma maneira geral. Porém, isso está trazendo uma questão, na minha visão, perigosa, que é esse lado ruim, que é esse lado do acesso a qualquer coisa, do acesso a tudo que se pode oferecer. E acho que a gente, como profissionais, que a gente tem essa consciência, de ter cuidado com o que está entregando, a gente tem que se posicionar para poder trazer para as pessoas aquilo que eles têm que ter cuidado. Porque, assim, a gente está tentando aqui abordar a visão do cliente. Como é que o cliente pode ter certeza de que o treinamento é bom ou não? Eu acho que a gente tem que tomar a nossa posição começando do pressuposto de se preparar e estudar e cada vez mais proporcionar um serviço de qualidade para que as pessoas entendam que é possível treinar online sem a lesão, que foi a preocupação que a Matela trouxe.